Bom galera, no vídeo passado, no pós-jogo aliás, não no vídeo passado, Palmeiras ganhou do vitória, eu fiz um pós-jogo, postei aqui no canal, e essa criatura aparece questionando o Armada Palestrina e me questionando por que eu não vou no estádio. E aqui ele comentou o seguinte, por que o canal Osboca tem menos seguidores que esse amendoim? Cês tão loucos? Esse cara nem no jogo vai, puro amendoim. Primeiro eu queria falar o porquê que o Armada Palestrina, por exemplo, um dos integrantes, o Emerson, que é o que eu tenho mais contato, ele mora na Itália. Como é que ele vai no jogo do Palmeiras se ele mora na Itália? Começa daí. Agora falando particularmente de mim, eu vou encerrar uma polêmica aqui porque não são muitas pessoas que questionam isso, mas eu já vi acho que dois ou três comentando a respeito. Eu não vou hoje no estádio por questão financeira, tá legal? Eu não tenho condição financeira para bancar todos os jogos e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui na internet. Eu tenho outras prioridades financeiras que falam acima do Palmeiras hoje, infelizmente. Eu tenho contas para pagar e se eu for para o estádio eu passo fome. Simples assim. Simples assim. Eu não tenho condição financeira para estar indo em todos os jogos. Tá feliz agora, rapazinho, de saber disso? Tá feliz? Imagina quantos palmeirenses não estão se identificando comigo agora que queriam estar em todos os jogos no Allianz Parque e por questão financeira ou por não morar próximo não pode ir. Como é que você se sente agora? Você vai em todos os jogos? Quem é você, rapaz? Fala pra mim, quem é você? Quem é você? Você é tão palmeirense assim ao ponto de criticar e comentar como você comentou no vídeo passado? Te desafio a um debate. Você está convidado para vir até a minha casa? Você está convidado a fazer um vídeo? Já que eu sou tão amendoim e não conheço a história do Palmeiras? Vamos fazer um debate. Desde 1997 até a data de hoje, eu perdi um jogo do Palmeiras. Será que você tem capacidade para debater comigo sobre Palmeiras e sobre a história do Palmeiras? Está convidado. E agora falando a respeito aí de alguns comentários inúteis, galera. Eu falo para vocês, várias vezes eu pensei em parar com o canal, porque por mais que a maioria comenta, ainda existe uma minoria boçal que a gente é obrigado a ver esse tipo de comentário. Chega a ser ridículo. E aí eu vou te explicar, que ele pergunta aqui, como que os Boca Palmeiras têm menos seguidores que esse amendoim? Deve ser porque esse amendoim aqui já tem mais de 400 vídeos postados no YouTube. Deve ser porque esse amendoim aqui não perde tempo em criticar o trabalho dos outros. simplesmente não assisto. Deve ser porque esse amendoim aqui não é tão boçal quanto você. Deve ser porque esse amendoim aqui estudou a plataforma que ele trabalha hoje. Deve ser por tudo isso, você é um imbecil. E sei também que esse tipo de vídeo aqui não deve se fazer, mas eu estou correndo risco. Se você, seguidor, não gostou, me desculpa. É porque a gente é obrigado a escutar cada merda aqui. E cada vez mais que eu assisto canais como o do Nando Moura, eu me identifico muito. Porque realmente o cara não tem medo de falar. E essas criaturas aqui, elas merecem disso que eu estou falando aqui para pior. Aí galera, não satisfeito aí com a humilhação que ele tentou propor, ele vai além. Ele coloca aqui, coitado de você, seu loser de merda. Eu só não faço debate com você, porque além de não ser necessário provar nada ou algo para você, eu não quero me expor. Tenho trabalho, faço faculdade e vou no jogo. Você deveria parar de ser otário e começar a frequentar estádio, seu bunda mole. Vai trabalhar ou ir no jogo, para de fazer vídeo no YouTube por migalhas. E troca essa TechPix, você é um coitado. Abraço, lixo. A câmera que eu gravo não é uma TechPix, é uma Samsung Schneider, é isso? Mas realmente é uma câmera meio bosta, sim, eu concordo com ele. E eu fico imaginando quantas pessoas não se identificaram aqui também, que tem canal no YouTube e não tem nem capacidade financeira para ter uma câmera e faz por celular. Imagina, normalmente esses babacas aqui que perdem o tempo dele, que se diz tão ocupado, mas perde o tempo vindo aqui no canal dos outros. É o que menos tem nada na vida. É o típico fracassado, porque se ele tivesse tanta ocupação assim, eu acho que ele não escreveria 6 tão louco com K, e muito menos viria a cada vídeo aqui falar asneira do jeito que ele está falando. O meu link, ô babaquinha, está na descrição. Se você é tão autossuficiente assim para me chamar de babaca aqui, vem chamar na minha cara, vai ser mais legal, vai ser bem divertido a gente ter uma conversa olho a olho pessoalmente, porque eu não tenho medo de exposição não, ao contrário de você. Falando a respeito aí de parar com o canal, de parar de fazer vídeos para o YouTube, realmente você está certo, cara. O YouTube realmente paga migalhas pelo que a gente faz. Eu tenho outra ocupação financeira, que é suplemento alimentar. Para quem me acompanha aí, desde o começo sabe que eu trabalho com suplemento alimentar há 6 anos, graças a Deus. E o YouTube realmente, para mim, não é a minha renda principal, nem vai ser, e nem sonho que isso seja um dia. Se for, quem sabe, eu acho que eu tenho merecimento para isso. Agora, falando a respeito de desistir de canal, sabe por que eu não desisto do canal? Porque enquanto você estava me mandando essa mensagem aqui, eu acabei de receber uma mensagem no Facebook de um rapaz chamado Maicon, que eu já tinha ele no Facebook, mas nunca tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente. Ele falou que acabou de me ver na Paz de Bausa, andando de bicicleta aqui, a avenida do meu bairro, e que é fã do meu trabalho, que gosta do canal. Então é esse combustível que faz com que a gente continue. E pessoas igual você, para mim, são pessoas vazias, cara. Sinceramente, porque ninguém está te obrigando a assistir meu conteúdo. Você vem aqui e você se incomoda, porque você é um desocupado. Entendeu? Simples assim. Galera, como esse vídeo não é só disso, não é só um desabafo pessoal, Palmeiras está quase fechado aí realmente com o Felipe Alves, o goleiro que gosta de sair com os pés, que gosta de jogar com os pés aí. Eu acho que seria uma boa contratação, pensando que o Fernando Praça volta ano que vem, que o Wagner a gente não pode ter certeza aí do rendimento dele. Jailson merece uma chance agora, porque soube aproveitar a chance, mas eu acho que seria uma boa contratação, pensando que se o Palmeiras decidir negociar o Wagner por empréstimo, ou até mesmo em definitivo, a gente vai estar bem servido aí de goleiros ano que vem. Fernando Praça, Jailson e o Felipe Alves. Enfim, galera, não sei o que vocês pensam a respeito da contratação, ou da possível contratação, que está apenas por uma assinatura do Felipe Alves, é só uma assinatura, precisa uma liberação do Oeste, e que concretize os valores. Mas está muito próximo disso acontecer, queria saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Queria falar a respeito aí do desabafo também do Galvão Bueno, e do Milton Neves referente ao Neymar, porém acho que eu vou jogar esse vídeo no canal 2 aí, porque não tem diretamente a ver com o Palmeiras, mesmo que eu queria fazer um paralelo com alguns jogadores aí do Palmeiras. Enfim, espero que vocês entendam esse tipo de vídeo, é muito mais um desabafo, e até mesmo para falar diretamente para ele, é uma oportunidade de eu estar expondo aí tudo que eu penso a respeito de pessoas assim, eu não faço conteúdo para o YouTube para gerar ódio nas pessoas, era apenas um pós-jogo onde eu estava falando do meu time, e o cara vem com milhares de ofensas aí, enfim, ao ponto de querer humilhar as pessoas. Imagina agora você aí que tem um canal no YouTube, que tem uma camerazinha que nem grava em HD, imagina como você não está se identificando, realmente a gente não tem condição financeira para investir em um equipamento pesado, e talvez seja por isso que está dando tão certo, que as pessoas enxergam a humildade, coisa que falta para você. Valeu galera, boa noite e até a próxima.